Fala aí galera, tudo certo? Estamos de volta aqui no canal com GTA V no online E hoje galera, vou fazer aqui pra vocês uma corridinha do CCC Second Race galera É uma corrida bem interessante, parece que vai ter duas corridas numa só, certo? É bem diferenciado, corrida ponto a ponto fantasma, só que um quilômetro só galera É só um quilômetro mais o nosso querido CCC, então espero que vocês tenham gostado Que vocês gostem né galera, então like aqui embaixo, se inscreva no canal também E vamos lá, CCC 8 Second Race galera, vamos ver o que se trata isso aqui Que o bagulho aqui é louco cara, olha isso aqui bicho Muito interessante e vamos lá, 3, 2, 1 e partiu galera, bora Olha só, olha só, peraí, peraí, peraí Rapaz, olha só, que viagem é essa velho Que viagem é essa velho? Que viagem é essa velho? Galera, que porra é essa? Eu sei lá porra Que porra é essa CCC? Galera, mano, eu peguei essa corrida Pensando que era uma coisa foda mano Porra, pelo amor de Deus Mano, que coisa mais do louco isso aqui galera Pô, tinha uma thumb tão maneira Muito foda Pensei, porra mano, que corrida foda velho Ah mano, caraca velho Pô Mas galera Então é isso aí né velho É isso aí não vai nem dar um minuto de vídeo Vai se fuder Mas, espero que vocês tenham gostado Like aqui embaixo Se inscrevam no canal Quem não é inscrito, beleza? Vai lá, deixa aquele likeão agora Divulga o vídeo pros seus amigos também Meu Twitter daqui embaixo O link é na descrição Vai lá, me segue Até a próxima galerinha Valeu Fui Tchau Tchau Tchau